realmente pessoal uma grande confusão tudo que eu tô sabendo eu tô sabendo como vocês através do globo.com e através da internet no sábado estava na minha academia chegou um senhor né falando assim olha você vem que assinar aqui 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 e mostrou um monte de papéis em inglês eu falei pra ele tá tudo em inglês ele falou tá tudo em inglês ele não mostrou nenhuma identificação ele não falou quem ele era aí eu falei pra ele que eu não ia poder assinar os papéis que eu não domino o inglês e que eu ia precisar da presença do meu advogado depois disso eu peguei e saí que eu tinha outros compromissos no sábado foi a semana da luta do barão estava muito busy aqui em las vegas gente eu tenho 20 anos de carreira e tenho 50 lutas profissionais eu jamais deixei de fazer o exame eu jamais deixei de tirar uma licença para um combate e como a luta seria aqui em las vegas né no dia 5 de julho ainda falta um mês para o combate eu tava planejando fazer todo esse trâmite quando voltasse do brasil que eu tô no brasil agora para a final do tempo assim que eu voltar para las vegas eu vou procurar como são atléticas para realizar todos os testes que eles quiserem de urina de sangue e todos os exames físicos de rotina como sempre e se essa luta sabe não se realizar acho que vai ser muito difícil para mim porque eu estou investindo muito tempo eu já passei por muita coisa para que essa luta aconteça já passei muita pressão já sabe aguentei de tudo naquele tanf sabe e eu estou treinando tanto estou dedicando tanto tanta força tanta garra no meu treinamento como nunca fiz na minha vida eu tô me preparando como nunca treinei na minha vida acho que a luta que eu mais desejo fazer na minha vida é essa luta sabe eu vou fazer de tudo para que ela se realize de que isso tudo vai se solucionar isso tudo vai se resolver que dia 5 de julho eu vou poder estar lá para fazer esse grande espetáculo para todos vocês meus amigos que estão comigo e mostrar a nossa força a nossa garra e sim consegui mais essa vitória do fundo do coração galera muito obrigado a todos vocês a todos vocês